Antes do vídeo começar, eu quero dar um aviso pra vocês. O áudio ficou um pouco ruim porque eu gravei pelo celular e a loja também estava muito lotada. Então me desculpe aí pelo áudio, mas vamos para o vídeo. Oi gente, no vídeo de hoje eu vim fazer um vlog de comprando meu material escolar. Bom gente, muita gente me pergunta onde eu compro meu material escolar. E eu compro na Centerpel aqui na minha cidade. E eu vou mostrar também comprando junto com vocês. E como não estou com a minha cestinha aqui, vou escolher meu material e vou colocar aqui dentro. Então, vem comigo. Bom gente, agora eu vou comprar aqui meu material. E olha só quantas canetas que tem. Olha isso gente, quanta coisa que tem. E também eu vou fazer outro vídeo depois mostrando meu material escolar. Então não perca, se inscreva aí no canal, ative o sininho e deixe seu like. Bom gente, agora eu estou aqui na parte dos lápis. E olha só quantos lápis tem gente. Eu vou pegar aqui dois desses lápis, que eu gosto bastante. Então vou pôr aqui na cestinha, gente. E vou pegar mais lápis também. Vamos ver qual cutinho que eu vou pegar. Esses aqui, filho. Olha só, gente. Esse aqui da Tilibra, hein. Ó. Tá. Bom gente, eu também vou pegar esse lápis aqui da Tilibra. Vou pegar esse aqui. E também esse daqui, gente. Essas duas cores de lápis. Então os lápis eu já peguei. Agora vamos ver outra coisa aqui pra pegar. Agora, gente, eu vou escolher aqui as borrachas. Olha essas daqui, gente. Elas têm cheirinho, olha. De morango. Tem também de abacaxi aqui. Tem dessa uvinha. Outra abacaxi. Tem várias coisas aqui. Tem cheirinho, sim. Tem cheirinho. É muito bom o cheiro. Ó, tem essa daqui também. E aqui vai ser a que eu vou comprar. Que vai ser essa de borracha aqui. Socorro, eu tô caindo. Vai ajudar. Eu vou comprar essa roxinha e essa outra. Ou eu pego essas duas. Eu não sei. Não, pera. Eu vou pegar a azul e a rosa. Gente, olha essa caneta aqui. Que linda, gente. Sério, eu morri. Olha isso aqui. Que coisa linda. É um cacto. Ó, a pontinha dela. Ela não tá focando. Socorro. Olha só que coisa fofa. Sério, eu amei muito essa caneta. Olha só, tem essa daqui. Cores pastéis. Bem bonito. Olha isso, gente. Tem muita coisa. Aqui já são os corretivos, gente. Olha, filha. Corretivo de fitas. Nossa, gente. Lindo. Olha isso. Muito bonito. Olha só, gente. Olha quantas canetas que tem aqui. Marca texto. Olha só quantas coisas. Filha, olha essas coloridas aqui. Eu sou louca em caneta colorida. Sério, minha mãe ama pelar. Lívia. Amo mesmo. Olha esses daqui de unicórnio, Lívia. Então, gente. Olha só essa caneta aqui. Ela é de ponta fina. Ó, tem unicórnio aqui. Aí também, gente. Tem da Miriam. Lívia. Oi. Ah, não. Eu tinha que tinha parado. Continua. Tem também da Miriam, que gosta de dar maquinei. E também é de ponta fina. Essas canetas aqui são todas de ponta fina. Tem essa aqui também, gente. Que ela acende. Uau. Que show essa. Ó, peraí. Deixa eu ver. Ó, ela acende. Aí fica assim com o desenhado. E ela também, gente. É de ponta fina. É, ela é de ponta fina. Pra encapar no tricórdio. Mas tem várias opções. Bom, gente. Eu vou levar a marca tista. Eu não tenho essas duas cores aqui. E eu vou levar também pra combinar com o meu lápis e com a minha borracha. Olha só, gente. Eles são pastéis. Pastel. Então vamos continuar aí pegando o material escolar. Olha só, gente. Essa parte tem vários post-its. Olha só. Tem de várias cores. Bem colorido. Neon também. Olha só. Tem de vários formatos. Olha só, gente. O tamanho desses lápis. Eles são mais grossos. E olha só o tamanho dessa borracha. Sério. Olha só. Eu vou até pegar aqui o pra mostrar pra vocês a diferença. Olha só o tamanho, gente. Sério. É muita diferença. E olha só a borracha. Que grande. Sério. É muito legal. Olha só, gente. Agora eu vou decidir aqui o apontador. Qual que eu vou levar. Então vamos pensar aqui, né, gente. Vamos ver. E eu quero o apontador pequeno. Eu não quero muito grande. Ah, gente. Esse aqui. Olha, é pequeno. Eu acho que vai ser esse que eu vou levar. Vamos ver. Ele abre aqui. Olha, filha. Olha, esse aqui, ó. O quê? Olha, gente. Que bonito esse. Lindo. Acho que é melhor do que aquele. É. Esse aqui eu quero um pequeno. Porque for muito espaço depois. Não? Tá. Então eu vou levar esse aqui mesmo, gente. Ó. Qual cor será que eu vou levar, gente? Coloca aqui embaixo nos comentários. Qual você acha que eu vou levar? Bom, gente, agora chegou a parte que minha mãe mais gosta, né? Que é a parte dos estojos. É a segunda parte que eu amo mais gosta, na verdade. Porque ela ama caneta e colorida. É. Gosto muito de caneta, né, filha? Agora eu vou guardar as canetas da minha mãe, assim, também. Tem aqui vários estojos. Olha só, gente. Um mais lindo que o outro, hein? Olha só quantos estojos que tem. Esse aqui é igual o meu, dando passada. Só que é melhor isso. Nossa, filha. É pequenininho mesmo, né? Aham. Olha só, gente. Esse estojo aqui cabe muita coisa. Porque minha mãe amou ele. Deixa eu mostrar aqui, filha. Aqui na primeira parte tem isso aqui, gente. Pra você colocar coisinhas. Ó. Aí aqui, nessa outra parte, tem também pra você colocar mais coisa. Cabe muita coisa aqui. E aqui, gente, nessa última parte, tem lugar pra você guardar suas canetas. Olha só, gente. E é um estojo mais lindo que o outro, hein? Sim, gente. Olha só, filha. Olha aqui da Capricho. Olha esses da Capricho. Que lindo. É, tem muitas, muitas, muitas opções. Vou colocar aqui. Qual você vai levar, Lívia? Ai, gente, eu não sei qual que eu vou levar. Gente, eu tô muito em dúvida em qual estojo eu levo. Se é esse aqui da Rebeca Bombom ou se é esse daqui da Cestinha. Qual será que eu levo, hein? Qual vocês acham que eu vou levar? Esse ou esse? Coloca aqui embaixo nos comentários. Pra ver se você vai adivinhar. Olha, você viu a luz aqui. Ficou melhor agora, né? Então qual será que eu vou levar, gente? Olha só, gente. Esse lápis aqui que representa os tons de pele, gente. Olha isso. Tem várias cores aqui. Porque a gente não tem uma cor de pele exata, né? Então tem essa caixinha aqui com as cores de pele. Com certeza tem alguma aí com o seu tom de pele. Olha só, gente. Esses cadernos aqui de 10 matérias. Muito bonito. Olha só. Tem esse daqui que são tamanho normal. E esse daqui, gente, que são menorzinhos, ó. Eles são menorzinhos. Olha só, gente, a diferença. Peraí que eu vou pegar aqui. Ó. Eles são bem menores. E isso é bom porque não ocupa tanto espaço na mochila. Olha só, gente. Eu tô bem em dúvida de qual eu levo. Tem vários que tem da Minnie. Minnie, Minnie. Como que é? Mãe, é Minnie? Fala. Minnie. Minnie, né? É, gente. É, também tem esse aqui, gente. Ó, tem vários. Tem esse daqui de gatinho. Muito bonitinho, gente. Tem esse daqui de maquiagem, gente. Olha isso, ó. Que lindo. Tem esse daqui menorzinho, gente. Bem fofinho. Olha esse daqui. Aqui na frente é o Mickey. E aqui atrás é atrás do Mickey. Bom, eu não sei qual que eu levo, gente. Sério, não sei. Aqui também tem mais, eu acho. Mas aqui são de 10 matérias também, né? Ó, gente. Aqui tem de 20, tem de 10 matérias. Tem vários cadernos, gente. Muito bonito. E era esse, gente. Pegou você. Olha que diferente. Vamos ver. Olha, gente, que top esse caderno aqui. Ele abre de assim. E aqui do lado da folha é tudo colorido. Ó, e aqui também tem um desenho. Eu faço quebrar a matéria. Ó. Que legal. Bem legalzinho, gente. Diferente desse que você abre assim. E essas capas aqui, gente, são transparentes. Olha, dá pra ver minha mão do outro lado. Pera aí. Fazer assim, ó. Tá vendo minha mão do outro lado. É bem legal, gente. E olha só. Eu não sei, gente, qual que eu levo. Sério. Eu não sei. Aqui tem mais. Só que não são de 10 matérias. É de mais matérias. Bom, gente. A última coisa que eu vou comprar é os cadernos. Bom, eu não sei se eu levo esse daqui pequeno ou esse daqui grande. Eu preciso de dois cadernos de 10 matérias. Não sei qual que eu levo, gente. E pra você saber qual que eu vou levar, fique ligado aqui no meu canal. Que eu vou postar um vídeo mostrando meu maturismo solar de 2020 completo. Então deixa aí seu like, se inscreve aqui no canal e ative as notificações. E tchau, gente. E aí, gostou do vídeo? Então curta e compartilhe com os seus amigos. E não esquece de deixar seu comentário. Ah, me conte também o que você achou do vídeo. E para não perder nenhuma novidade, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim você saberá logo que um vídeo novo foi publicado.